Esta não é a primeira vez que Marciano da Silva Araújo furta a casa do pai no bairro Cidade Alta para vender os objetos e manter o vício. Desta vez Marciano furtou um ventilador, mas a polícia foi informada e Marciano conduzido à delegacia. O jovem pede apoio para deixar o vício. Tem que pedir uma ajuda, quem quiser me ajudar. Marciano, como que é a situação? Você está furtando as coisas do seu próprio pai para poder manter o vício? É. É muito difícil, mano. E infelizmente o vício está te dominando? Está mais forte do que eu. O jovem é usuário de droga há vários anos. De acordo com o pai, por várias vezes furtou as coisas de dentro da própria casa para conseguir dinheiro e comprar droga. Até pacotes de arroz e latas de óleo foram vendidos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. O jovem é usuário de droga há vários anos. Obrigado.